Fala galera, quinta-feira tem novo vídeo aqui no IGTV, no YouTube e no Facebook. Hoje eu vou mostrar como é que toca a música Iceberg. É bacana, é a música da batucada, do disco Voz do Homem Batucada, que é uma das que mais mostra a técnica da batucada. Eu vou começar falando da afinação e depois tem o videoclipe do Corredor 5, com certeza. A afinação não é da de Gade não, ela é da de Fade. Ela é Ré, Lá, Ré, Fá sustenido, Lá e Ré. Então, é um Ré maior. Essa música é muito louca, na verdade, é difícil de explicar a harmonia dessa música. Música não tem explicação, né cara? Música é uma coisa que é feita assim, nem tem que ter. E essa música não tem mesmo. Essa música é uma bagunça de harmonia. É uma coisa muito louca. Eu vou mais ou menos explicar, mostrar como é que eu faço. Pra vocês terem as suas conclusões. Tem o lance do bumbinho e do pandeiro também. Eu toco o acorde no harmônico da 12ª casa. E toco aqui a caixa e aqui o bumbinho, né? A levada é... A levada é essa, né? E aqui vai... Então é uma mistura de tapping com batucada com violão normal, afinado em da de Fade, Fá sustenido, formal no Ré maior. Então o primeiro acorde é Ré, né? Só que quando vai cantar, cara, aí fica essa onda aqui e tal. O primeiro acorde que tu joga no tapping é um acorde de Lá Power Chord, né? Tônico e quinta, né? Que fica com esse desenho aqui nessa afinação. Depois tem um Mi com sexta e assim vão ficando os acordes com sexta. Aí tudo com sexta. Lá com quinta, justa. Aí Mi sexta, puxa pra Fá sustenido sexta e depois Sol e Lá com sexta, né? Aí quando vai cantar essa mão, é meio um pouco difícil de fazer esse acorde. É assim, ó. Que é na verdade um Mi bemol maior ou Ré sustenido maior, nesse caso Ré sustenido maior, se não me engano. É um simples tocar assim. Quando vai tudo bem, eu vou sem você. Vez a ganhar. É louco assim mesmo. Então Ré sustenido maior, depois Ré bemol diminuto, Ré maior e fica jogando com essas coisas dissonantes mesmo, né? Aí Fá, Si, Fé, 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 Fé e Fé. Fé natural Power Chord, né? Vou fazer um adendo só pra falar porque que essa afinação é legal de fazer essa onda. Porque os Power Chords eles podem ser feitos por cima aqui, ó, né? isso aqui sempre vai ser tonic quinta, que é um power chord tá, entendeu então é estou aqui nesses acordes malucos aqui, criando essas dissonâncias em função da letra, que é uma porrada mesmo, aí eu faço com o harmônico aqui então eu bato e quando for bater aqui, não pode bater no meio do traste, porque senão desafina tem que ser bem na ponta, aí fica afinado beleza essa é a parte A da música, a introdução aí parte A Ré serido maior eu vou sem Ré bemol diminuto vou ser frieza no olhar tem essa onda aqui então power chord de Fá natural e Ré maior Ré maior Ré bemol diminuto você e aí o power chord ali beleza, acabou a parte A aí a gente vai pro refrão que é outra manha que eu faço nessas afinações que as cordas ficam muito soltas o bordão ó eu afino um cabelinho abaixo mas um cabelinho porque como a gente não é muito difícil tocar muito cirurgicamente na corda solta que tá muito solta ela tende a a ficar alta então tem que dar um cabelinho que daí na média fica muito bom tá refrão Mi menor e monta assim o Mi menor e aí por cima Mi menor Fá sustenido menor Sol maior Mi menor Fá sustenido menor Sol maior e Lá maior essa é a sequência do refrão e aí aproveitando os intervalos pra batucar né e aí bumbo cantino Deixa estar Se banhar Vou perder Cada um Tem seu som Tem seu Mas se derro também E aí final Começa de novo Nessa parte final do refrão aí o pandeiro fica contínuo e o bumbo fica alternando então fica E aí volta Mais Beatles daí né Daí o pandeiro fica mais Beatles fica jogando só na caixa Galera mais ou menos isso eu acho que essa música é um pouco mais chata de tocar mas ela é mais interessante de mostrar né porque essa coisa de independência pra tocar desde que eu toco Touch lá nos anos 90 80 80 na verdade não é não é bem assim né não é que o cara o cara vem desenvolvendo um pouco mais de independência mas basicamente o que acontece é que tu tem que organizar as coisas que tu vai tocar né tu vai tocar o bumbo junto com o harmônico encaixa né e assim tu vai montando a música depois tu vai treinando e daí tu executa ela né então não é tão difícil basta treinar beleza galera então essa foi Iceberg do Voz do Homem Batucada mostrando aí como que toca a música é e fiquei com o clipe gravado lá no Rio de Janeiro no Corredor 5 dessa música Iceberg a gente se vê na quinta que vem lembrando que vai rolar o lançamento do EP novo das quatro músicas chama Próximo Céu tem quatro músicas inéditas se liguem porque eu vou divulgar e vou lançar acho que vou fazer um show aqui em casa até porque tudo tá sendo aqui em casa e pra lançar esse EP Próximo Céu em breve num show live mostrando as músicas e disponibilizando em todas as plataformas digitais até a próxima que vem valeu esqueci do final E aí E aí E aí E aí E aí Como vai? Tudo bem Eu vou sem você A frieza no olhar Ai, se bebe no mar Sei que o sol já se pôs Pra nós dois sem luar Uma pedra do chão Passa aí na mão Deixa estar, te ganhar Vou perder Cada um tem seu sol Tem seu iceberg também Tem o bom, tem o mal Tem o que não sabe que tem O futuro que virou presente Acaba de passar Você vai, você vem E eu não sei porquê A frieza no olhar Ai, se bebe no mar Sei que o sol já se pôs Pra nós dois sem luar Uma pedra do chão Passa aí na mão Deixa estar, te ganhar Vou perder Cada um tem seu sol Tem seu iceberg também Tem, tem o bom Tem o bom, tem o mal Tem o que não sabe que tem O futuro que virou presente Acaba de passar Tem o bom, tem o bom Tem o bom